Eu prometi jamais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas eu só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente Vou abrir uma mapada, a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinam a beber Já que me ensinam a sofrer Ensina a culpa por comer Faz pra que esquecer Já que me ensinam a beber Já que me ensinam a sofrer Ensina a culpa por comer Faz pra que esquecer Eu prometi jamais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas hoje não é meu dia de sorte Mas eu só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente Vou abrir uma mapada Vou abrir uma mapada, a saudade da gente Mas hoje não é meu dia de sorte 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 Mas hoje não é meu dia de sorte